Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o uso, por parte da Ucrânia, de mísseis britânicos de longo alcance Storm Shadow contra alvos dentro da Rússia, apenas um dia após o início do emprego de mísseis norte-americanos Atacames. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Nesta quarta, 20 de novembro de 2024, a Ucrânia deu mais um passo em sua estratégia militar de defesa. Após meses de pedidos às nações ocidentais para permitir o uso de mísseis de longo alcance contra alvos russos dentro da Rússia, a Ucrânia finalmente recebeu sinal verde para lançar os Storm Shadow contra o território russo. A ação veio logo após a utilização dos mísseis norte-americanos Atacames, marcando uma semana de grande escalada no conflito. Os ataques concentraram-se na região russa de Kursk, uma área estrategicamente importante por sua proximidade com a fronteira ucraniana e pelo papel que desempenha no abastecimento logístico das forças russas. O que torna esses ataques ainda mais relevantes é o timing. Segundo analistas, a decisão ocidental de liberar o uso desses mísseis foi uma resposta direta à intensificação do envolvimento da Rússia com aliados externos, como a Coreia do Norte, que começou a enviar tropas e equipamentos pesados para o fronte. Essa movimentação aumentou a pressão sobre as forças ucranianas, especialmente nas áreas de Kharkiv e Donetsk, o que pode ter forçado Kiev a buscar meios mais diretos para equilibrar o jogo. Para muitos analistas, essa operação também serve como um teste da capacidade e da eficácia dos mísseis Storm Shadow, cuja precisão e poder de destruição são bem documentados nos diversos ataques realizados contra alvos russos em territórios ucranianos ocupados, mas que ainda não haviam sido aplicados diretamente em solo russo. Mas o que exatamente são esses mísseis Storm Shadow e por que eles são tão importantes para o arsenal defensivo ucraniano? Desenvolvidos em conjunto pelo Reino Unido e pela França, os Storm Shadow, conhecidos na França como Scalp, são mísseis de cruzeiro lançados a partir de aeronaves. Eles possuem um alcance impressionante de até 300 quilômetros, permitindo que o lançador permaneça fora do alcance da maioria das defesas antiaéreas enquanto o míssel segue em direção ao alvo. Uma característica que os torna particularmente letais é a sua capacidade de abraçar o terreno. Isso significa que eles voam a altitudes extremamente baixas, dificultando a sua detecção por radares inimigos. Ao se aproximar do alvo, o míssel aumenta a sua precisão com sistemas avançados de navegação, baseados em GPS e sensores óticos, antes de liberar a sua ogiva explosiva. A ogiva, por sinal, foi projetada para penetrar estruturas fortificadas, como bunkers, depósitos de munição e centros de comando no subsolo. É por isso que esses mísseis são considerados ideais para atingir instalações estratégicas profundamente protegidas, como as que a Rússia utiliza para armazenar armamentos e planejar operações. Outro ponto relevante é que esses mísseis são resultado de décadas de desenvolvimento em tecnologias de guerra moderna. Lançados pela primeira vez em operações reais no início dos anos 2000, eles foram utilizados com sucesso por forças britânicas e francesas em conflitos como a Guerra do Golfo e a intervenção na Líbia. Mas o que, efetivamente, motivou essa escalada? Para entender a decisão de liberar o uso dos Storm Shadows e Atacames contra a Rússia, precisamos voltar alguns meses e analisar a dinâmica político-militar. Até recentemente, tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido relutavam em permitir que a Ucrânia utilizasse armas ocidentais em solo russo. O temor era, claro, uma escalada descontrolada do conflito, com a Rússia podendo interpretar esses ataques como uma provocação direta da OTAN. Essa hesitação começou a mudar após a introdução de tropas norte-coreanas no conflito. A Rússia, ao integrar aliados como a Coreia do Norte, ampliou as suas capacidades no fronte, especialmente em regiões como Kharkiv e Donetsk. Essa movimentação aumentou ainda mais a pressão sobre as linhas de defesa ucranianas, forçando Kiev a adotar medidas mais agressivas. Além disso, o timing político também foi um fator determinante. Com a aproximação da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e a sua promessa de reduzir o apoio militar à Ucrânia, o governo Biden optou por intensificar o suporte antes de deixar o cargo. O Reino Unido, sob a liderança de Keir Starmer, seguiu o mesmo caminho, reafirmando seu compromisso com a Ucrânia como um aliado estratégico no combate à influência russa na Europa. A decisão de utilizar os Storm Shadow dentro da Rússia, obviamente, não foi bem recebida por Moscou. O Kremlin imediatamente classificou os ataques como uma escalada perigosa, alertando para retaliações severas. Uma retaliação que já foi dada nesta quinta, 21 de novembro, com o lançamento de um míssel balístico intercontinental russo contra Dnipro, armado com ogivas convencionais. Por outro lado, a utilização desses mísseis pode representar um fortalecimento da posição ucraniana em possíveis negociações de paz. Ao demonstrar capacidade de atingir alvos estratégicos dentro da Rússia, Kiev aumenta sua influência na mesa de negociações, o que pode forçar Moscou a reconsiderar a sua estratégia de escalada. E o que podemos esperar do futuro? O uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia levanta uma questão inevitável. O que virá a seguir? Embora os Storm Shadow tenham demonstrado a sua eficácia, eles não são infinitos. A capacidade de reposição dependerá do apoio contínuo do Ocidente, especialmente do Reino Unido e da França. Além disso, o impacto psicológico desses ataques, tanto em soldados russos quanto na população civil, pode alterar o ritmo da guerra nos próximos meses. À medida que a guerra na Ucrânia entra em uma nova fase, o mundo observa com apreensão os desdobramentos dessa escalada. O uso dos Atacames e agora do Storm Shadow não é apenas um marco no conflito, mas também um lembrete do impacto da tecnologia na guerra moderna. Por um lado, vemos a Ucrânia lutando desesperadamente para proteger a sua soberania e garantir a sua sobrevivência como nação. Por outro lado, testemunhamos as potências ocidentais navegando um terreno delicado entre o apoio estratégico e a possibilidade de um confronto direto com a Rússia. O que está claro é que o futuro desse conflito não será decidido apenas no campo de batalha, mas também nas salas de negociação e nos gabinetes de líderes globais. O mundo mudou e a guerra na Ucrânia continua moldando essa nova realidade. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal. Este sentido no canal, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal, etc. esse aqui mas não vai derrubar agora vamos nos trocar viva 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 E aí Obrigado.